E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um solo money glitch e duplicar qualquer carro! Bora lá então, pessoal! Para fazer esse glitch eu recomendo sempre duplique o Easy ou a Slamvan ou mesmo o Impaler da Arena War, porque as cópias deles valem aproximadamente 1.800.000 dólares. A minha está valendo 1.600.000 e pouco, porque não está tunada no máximo, para vocês poderem ver a placa do carro. Beleza, pessoal? Outra coisa importante, tenha vários carros gratuitos na Arena War para você fazer a duplicação massiva. Eu vou colocar também um carro gratuito dentro do Com para ficar mais rápido ainda. Muita gente me pergunta nos comentários como é que faz para colocar carro dentro do Com, porque não está conseguindo. Pessoal, para você conseguir colocar um carro dentro do Com, Centro de Operações Móvel, você precisa ir na Warstock, Centro de Operações Móvel, e no Espaço 3, você precisa colocar Armazém Pessoal de Veículo, essa configuração aqui. Dessa forma você consegue colocar carros, veículos pessoais dentro do Com. No Espaço 2, você pode ter outra configuração, menos oficina de veículos e armas, senão você não consegue colocar no Espaço 3, Armazém Pessoal de Veículo. Beleza? Bora lá para a Arena War. Outra coisa muito importante na Arena War. Muita gente me pergunta, me fala assim, olha, não estou conseguindo chegar no bunker, está dando que o serviço já, o tempo expirou, e outras coisas mais. Para isso não acontecer, você precisa ir em Opções, Organização de Partida e deixar fechada. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou ali para o escritório onde aparece o painel. Eu tenho que ficar de frente para o painel. E antes de entrar no painel, eu já vou verificar como é que está as minhas configurações, Organização de Partida. Você vai apertar o botão Options. Vai clicar em GTA Online, Opções, Organização de Partida e precisa estar fechada. Simples assim. Beleza? Agora, nós vamos ligar para o Gerald ou para o Simeon e vamos solicitar um serviço de contato. Você precisa ligar para ele, porque esse serviço é muito mais fácil para você, quando erra, não cair fora da arena. Então, eu vou ligar aqui para o Gerald e vou solicitar um serviço. Em seguida, eu vou virar para a frente do painel, onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Quando eu receber a ligação, o convite do Gerald, eu vou abrir esse convite no celular. Aí, rapidamente, o que eu vou fazer? Apertar o botão Options, segurar o Options, solto o Options e aperto a X. Eu preciso ouvir um barulhinho que eu confirmei o convite. Como eu não ouvi, eu vou de novo. Abro no celular, aperto o Options seguro, solto o Options e aperto o X. Nesse momento, eu ouvi o TIC, que eu confirmei o convite. Então, eu vou em GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, um Serviço Titânico. Confirmo para entrar, vou até o Lobby. Quando aparecer a opção para sair, eu vou sair. Porém, eu vou receber um alerta. Nesse alerta, você vai confirmar o alerta e rapidamente seta para a direita. Bolinha para sair. Nesse alerta, confirma no X e rapidamente seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, para você entrar no painel. Deu certo. Entrou no painel, foi no Lobby, vai sair. Quando você sair, você vai confirmar esse alerta e seu personagem vai estar invisível. Aí você vai novamente apertar o botão Options, vai em Serviços, Jogar Serviços, GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, um Serviço Titânico. Agora, preste atenção nesse alerta. Você vai confirmar. Assim que você confirmar, você começa a apertar quadrado, 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 quadrado. Vai dar uma tela preta infinita. Eu vou em Atividades Recentes, Minha ou de algum amigo meu, onde aparece a mensagem Iniciar GT Online. Vou clicar para Iniciar GT Online e vou cancelar o alerta. Para o pessoal do Xbox One, que não tem essa parte, tem na descrição desse vídeo, Glitch para você do Xbox One Solo, beleza? Que ainda está funcionando. Vou até a máquina de refrigerante, de frente para a máquina de refrigerante. Eu vou puxar o celular, jogar serviço rápido. Nesse momento, meu personagem fica invisível. Agora, pessoal, eu preciso desligar o meu controle. Desligar o controle e ligar o controle. Você pode utilizar um cabo USB, conectando e desconectando o cabo USB. Ou você vai em Configurações. Vou apertar o botão PS. Dispositivos. Vou desligar. Confirmo e ligo novamente. Agora, coloco seta para a direita, para acessar a máquina. Ele vai beber o refrigerante. Vou até a bolinha azul para movimentar os veículos e vou colocar a seta para a esquerda, para acessar a câmera. Vou dar bolinha para sair. E na primeira parte, eu posso entrar em qualquer carro. Acelero o veículo, você não perde esse carro. Vou para o limbo. Apareço próximo do Monte Shield. Vou solicitar uma aeronave do chefe. Vou chamar o Buzzard. E aí, vou rapidamente lá para o meu bunker. Na primeira parte, você pode chamar um veículo pessoal. Depois, quando você colocar um carro dentro do bunker, você não pode mais chamar veículo pessoal. Chegando de frente para o bunker, eu vou ligar para o mecânico e solicitar o carro que eu quero duplicar. Ele pode estar em qualquer garagem. Eu vou chamar um Easy. Esse carro, eu vou colocar ele dentro do bunker. Ele poderia estar também dentro do com. Aqui dentro do com, eu deixei um carro gratuito para continuar fazendo a duplicação mais rápido. Assim que o carro chegar, eu entro no veículo. Preste atenção pessoal, cuidado para entrar no veículo. Antes de entrar no carro, antes de se aproximar dele, você aperta triângulo para entrar no carro. Se não, se você for direto no carro, você pode morrer nesses espedos aqui. Então, antes de encostar no carro, aperta triângulo para entrar no carro. Coloca o carro dentro do bunker. Para sair do bunker, você tem várias opções. Beber a Pizzweiser, chamar o RC Bandito ou fazer como eu vou fazer agora. Mas antes, você precisa se aposentar. Não pode estar registrado como chefe e nem como presidente do motoclube. Me aposento, vou na porta e vou clicar X para sair. Vai dar uma bugada. Vai começar a piscar aqui dentro. Vou próximo do carro. Quando o carro aparecer, eu aperto triângulo para entrar no veículo. Às vezes, você já cai no limbo de primeira. Se não cair de primeira no limbo, você faz de novo essa parte. Apertei triângulo, não caí no limbo. Vou sair do carro. Espero o carro aparecer novamente. Quando aparecer, aperto triângulo para entrar no carro. Perfeito, caí no limbo. Apareço nas docas. Vou me registrar como chefe e chamar a aeronave do chefe, o Buzard. Não pode mais chamar o veículo pessoal nessa parte. E vou até a arena war. Não tem o Buzard. Pode chamar qualquer carro do chefe ou pegar um veículo de rua. Vou entrar no carro agora. Carro gratuito. Veja a placa dele. Vou acelerar o veículo. Esse carro você vai perder. Ele será substituído pelo carro duplicado. Apareço novamente aqui próximo do Monte Chile. Chamo o Buzard novamente e vou até o meu bunker. Vou entrar e o carro continua na mesma posição. Prestem atenção na placa do veículo. Assim que eu entrar no veículo, ele vai pegar a placa do carro gratuito. Ou seja, o carro será duplicado com placa nova. E o original, pessoal, já vai voltar para a vaga original dele. Vejo a placa do carro. Pegou a placa do carro gratuito. Deixo esse carro fora do com, próximo dele. Entro no com. Saio pela porta da frente. Não pode sair pela porta traseira. E vou entrar no carro novamente. Agora vou salvar o carro no com. Vou receber o alerta que o com está cheio. Vou confirmar a substituição. Então, o carro que está dentro do com vai lá para a vaga do carro gratuito lá na Arena Warp. Aqui dentro vai ficar a cópia. O carro original voltou para a garagem dele. Para continuar fazendo a duplicação. Basta agora pegar esse carro que está dentro do com. Sair com ele do com. Deixar ele na vaga normal do bunker. E aí, sair do bunker. Lembrando, você precisa se aposentar se você estiver como chefe. Ou dissolver o motoclube. Vai até a porta com firma X para sair. E pode chamar o RC Bandito. Caso você tenha o RC Bandito. Ou fazer o esqueminha indo lá no carro. Beleza? Tá aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí foda-se. E aí foda-se. E aí foda-se. E aí foda-se.